Família do Rei, bom dia, bom dia, onde quer que você estiver, nós estamos aqui, de peito aberto, isso aqui é juta, é saco de batata, eu pergunto para você, quem é que não está de saco cheio no planeta, no mundo, é que no meu país, Brasil, o saco já estourou, eu estou de saco cheio, porque estou com o sumo, vamos dizer, da morte, porque estão acabando com o meio ambiente, nosso país é o único lugar do planeta que é livre do agrotóxico, o veneno, é o único, no Reino Unido não tem, lá na América do Norte também não tem, em nenhum país tem, mas nosso país tem esse nível de braços aberto do agrotóxico. Então, a gente aqui no estado de São Paulo, 30% é sabido que o câncer, as doenças de pele, é devido ao avião que joga na gente, todo o agrotóxico, todo o veneno, todo esse lixo, atômico sim, por que não, e falar em lixo atômico, tem 4 países que tem a maravilhosa bomba atômica, inclusive a minha sagrada Índia, legal, a evolução, legal, com bombas para os exércitos, mas também lembrando o lixo atômico, a minha torreio, e não torreio, quando eles estão colocando o lixo atômico, as pilhas atômicas, aonde? São os detritos da bomba atômica, aonde está, que é mais grave que a bomba atômica, onde estão? Estorreio aqui pergunta, Estorreio aí, estão nos fundos dos mares, as divisas entre os países, entre os continentes, ok, é no fundo do mar, o mar é meu, a terra é minha, vai eu pôr onde eu quiser, né, diz o rei, diz o presidente, legal, você tira petróleo, não tira, do fundo do mar, fica buraco, as plataformas vão lá e tira realmente o petróleo, não tem? É, né, aí fica buraco, fica vácuo, e aonde tem vácuo, em qualquer momento poderá haver uma grande explosão, natural, é sabido, é ciência, não é religioso, qualquer ventozinho, vai falar em vento, é um soldado, o vento, o fogo, o ar, né, a chuva, a seca, são soldados. Quando houver uma mudança clínica, temática, e provocar algum acidente, algumas ondas mais fortes, e tá tirando muito petróleo, muito petróleo, muito petróleo, haverá uma explosãozinha qualquer, quatro, no máximo cinco pilhas atômicas, que estão no fundo dos mares, é o lixo atômico, poderá fazer a faxina, poderá mudar o contorno geográfico do planeta, mas por que que o Torreio tá dizendo isso? Porque é uma vergonha, na idade volutiva que nós estamos, a maior idade, ainda tá passando por isso e fazendo isso, e aqui no meu país, chamado Brasil, olha só, a morte da cebolinha através do verde, verde que eu quero verde, verde que eu quero verde. tá morrendo tudo, nós não podemos morrer, o ser humano, ele foi, é impossível o ser humano morrer, ele morre, ele perde a carcaça, ele perde a carne, vira carniça, aliás é a única carne que mais fede é a do ser humano, a do cachorro é melhor, os animais é melhor, mas a carne do ser humano é muito, é muito forte, muito fraca, ela está perdida, ela está totalmente confusa na mão dos grandes dominadores que querem, se pudesse, eles pegariam o planeta e levariam no fundo do quintal deles, se pudesse, o brasileiro pegaria o Brasil e levaria para o fundo do quintal. o Brasil não é meu, não é teu, o Brasil é do mundo, o Brasil é o Brasil, o mundo não é teu, a terra não é tua, a água não é tua, o mar não é teu, o ar não é teu, o fogo não é teu. eu acho que precisa acontecer mais algumas coisas do homem refletir que a cabeça foi feita para pensar e as nádegas para sentar depois que você, se você quiser, aliás, se você não quiser, dá um toque aí, divulga, passa para frente, se livra do vídeo, mas daqui a pouco estamos aqui, o trio, o trio da terra que é a babosa, já pronto, que é o cocô da galinha caipira, 300, 400 gramas, é a cinza do fogão de lenha, é um pouco de pó de café, que a gente coloca nas plantas, mas mesmo assim, sabe gente, não dá certo, não dá porque a química vem pelo ar, a química vem e destrói tudo, fazer o que, né? o paizinho é bom, deixou entrar o agrotóxico para todo mundo fazer o que, aí você come na salada, como diz o grande Lai Ribeiro, é melhor comer o agrotóxico na salada do que não comer, né? Fazer o que, vai falar o que? Tem que falar isso mesmo. Se você joga as peradas, esse trio da saúde que é a babosa, que é uma multiforme, que serve para a pele, para o cabelo, aero, 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 aero Vera, Vera quer dizer verdade, então, você já sabe como fazer, não adianta eu ser redundante, vamos voltar para o grande barato, do saco cheio, é uma canção que diz assim, quando teu amigo vento não te procurar, é que multidões ele foi encontrar, furioso, é, é brasileiro que fez isso, a canção é linda, é um hino, só com essa música ele não precisaria fazer mais nada, é o grande derramado, maravilha, então, não te preocupes, porque se você não der um jeito nas coisas, vai, infelizmente, acontecer muitos Rio Grande do Sul no mundo, muito, mas muito mesmo, porque ele está dizendo assim, ó, eu sou eu, eu sou o senhor, não tem para ninguém, eu faço o desfaço que eu bem entender, eu já estou de saco cheio, isso é o princípio sagrado falando para você, agora, uma coisa mais séria ainda, vai tremer, dá um Google aí, veja o que é cromossomos, cromossomos, é um, vamos dizer assim, é uma célula que produz a vida, que está em tudo e em todos, inclusive no órgão feminino, quando o ser é gerado, o cromossomo está ali, o DNA, dos progenitores, ele está sendo alterado por causa do lixo atômico, repito, o cromossomos feminino, que gera o ser, coisa mais linda, está sendo alterado, não pode ser publicado, como deveria ser, há muitas décadas que já estão nascendo pessoas deformadas, a tratogenia transformada, que é tão chocante, que a mídia não divulga, tem papo, sabe, criança com duas cabeças, é pouco ainda, é bonitinho ainda perto, tem muita coisa ainda, então, em qualquer momento, sabe, eles pegam um tomate e faz ficar gigante, eles estão mexendo com o cromossomo, com o gênes, com a célula, com o imo da célula, imo, 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 interior, o homem conseguiu fazer isso, então, a qualquer momento, poderá explodir até o planeta, só não vai explodir a galáxia, porque a Terra, esse é menos que um balde, é menos que um balde de água, é a Terra, menos, mas bem menos, um balde pequenininho, é a Terra, e sua lotação planetária, são 72 bilhões de seres, tem quase 9 bilhões vivos, assim na carne, como eu estou, como você está, os outros estão fora da carne, mas não estão mortos, há quatro, são quatro exércitos, dois aqui vivos um contra o outro, guerreando ainda, e mais dois do outro lado, que são bem mais fortes, mas pode ter certeza que o vento, o fogo, a água, a seca, são soldados brilhantes, que farão o que tiver que ser feito, para poder renovar, porque do jeito que está, não dá, o mundo tem que ser transformado, e é através da dor, porque do amor não adianta, ninguém vai, mas quando a barriga aperta, quando o ventre, o abdômen, que é rico, é abdômen, classe média, ventre, pobre, é barriga, e olha lá, é a mesma coisa, então poderá haver grandes cataclismos sim, na Terra, mas haverá um cataclismo interior, dentro de cada um, que é uma revelação fantástica, vai ver o que é revelação, vai ver o que é através da Google, através da YouTube, dá um Google aí, procura o que é revelação, apocalíptico, aquele abraço, vamos inundar a Terra com coisas boas, olha lá, vamos inundar a Terra com coisas boas, não com lixo, por cima ainda vem um avião por cima e joga tudo em cima de você, em cima de todas as mães, de todos os filhos, em cima das verduras, é uma falta de vergonha, de brilho de caráter infinito.